Estou com uma matéria aqui, bacana para mostrar para vocês. Eu sou o Léo Saldanha, da Escola de Negócios da Fotografia, um conteúdo que saiu na Fox, com a matéria que, na verdade, tinha sido publicada pela Canaltech, numa pesquisa da Social Miners, mostrando algo que muitos de nós que estamos na internet, quem já tem tempo e nas redes sociais, sabe já bem disso. A venda online acontecendo dentro das plataformas de redes sociais, o chamado Social Commerce. É uma mudança de comportamento que avançou com a pandemia e, por incrível que pareça, tem muito brasileiro comprando pela primeira vez pelas redes sociais. É o que mostra esse levantamento da Social Miner e eles estão comprando pela primeira vez e cada vez mais. As pessoas que já compravam, compram mais. A matéria do Canaltech, que a gente trouxe como fonte aqui para esse conteúdo na Fox, mostra que foram 300 milhões de pedidos online, compras as mais variadas em 2020 no Brasil. 300 milhões de pedidos digitais, é impressionante. O que resultou num faturamento total de 126 bilhões de reais. O que mais chama atenção é que 47% dos consumidores fizeram a compra pela primeira vez ano passado, compra online. É impressionante esse dado. Quase metade comprando pela primeira vez. Primeira compra online. O Social Commerce, como é chamado, segundo a matéria, vem ganhando força porque envolve o apelo humano, uma troca. Eu publico lá uma imagem falando, olha, quem quiser fechar comigo agora, vou estar aqui ao vivo no Zoom ou no WhatsApp. E a pessoa entra lá e fecha comigo. As primeiras 20 pessoas que comprarem vão ter uma condição especial. Tipo isso. O Social Commerce vem ganhando força porque tem esse apelo humano. Eu estou ali numa rede social, no smartphone, no pintador, mas eu vou tratar com outra pessoa. No caso, para fotógrafos, empreendedores da fotografia, loja de foto, empresário em geral, é uma bela oportunidade também porque envolve emoção, memória, sempre tem esse apelo. E usando a tecnologia, mas de uma forma humanizada. O curioso é que a gente vê na contramão disso, muita coisa fria, muita coisa robotizada, que não aproveita esse lado humano e social das redes sociais para fazer. Então, os processos, a forma de atuar agora, o que a gente vê é uma sofisticação por parte de uma parcela dos empreendedores, do nosso mercado e fora dele, seja o laboratório de fotografia, a loja, o fotógrafo mesmo, sabendo usar as ferramentas ali no próprio Instagram e em outras redes sociais. O que a gente está vendo, o que traz essa matéria, mostra aqui a rapidez da adaptação do consumidor do último ano para cá. Muita gente comprando pela primeira vez, usando as redes sociais e achando normal comprar pelo WhatsApp, fazer esse fechamento por ali. Eu entrevistei recentemente um empresário de uma franquia de molduras, da Fast Frame, e o Rodrigo Vieira, ele falando, olha, 30% do faturamento hoje do negócio está sendo pelo WhatsApp das lojas. São vendedores que estão na loja que fazem o fechamento por ali, para fechar moldura, foto e tudo mais. A pesquisa do Canaltech, que saiu na matéria do Canaltech, é uma pesquisa da Social Mind, All In, Opinion Box e da Ethos. Outros dados importantes aqui que vale a pena olhar como empreendedor do nosso mercado, e vale para qualquer mercado, na verdade. 74% dos consumidores usam as redes sociais para comprar, segundo essa pesquisa, no Brasil. 74% usando as redes sociais para comprar. 37% já tem isso, de comprar online na rotina mensal. 37% dessas pessoas que responderam já faz parte da rotina delas, comprar ali pelo WhatsApp, pelo Instagram. Então, já está na cultura deles, e isso só vai, me parece, aumentar. Logo, a presença das marcas deixou de ser só vitrine. A gente vê muito ainda vitrine, muito isso. Coisas surreais, até assim. Eu vi um post outro dia de um negócio de impressão, ele coloca lá 10 por 15, a tantos reais, só o texto, o tamanho, quantos reais custa, e o WhatsApp dele. Não sei se é isso, esse é o caminho de divulgação. Não é exatamente disso que a gente está falando. O que está acontecendo, as empresas que estão na ponta disso, elas perceberam que não dá para ser só vitrine. É conteúdo nas redes sociais, você usar esses conteúdos, mostrar os bastidores do negócio, a cara da sua marca, a autenticidade, como que a tua empresa aparece nisso, e aí levar esse lado mais humano e apresentar isso de uma maneira que você vai ter conteúdos ali que ajudam a pessoa de alguma forma, como a sua casa fica mais bonita com fotos na parede, por exemplo. E aí, em um dos postos, você fala, olha, quiser fechar agora com tantos por cento de desconto, entra aqui no WhatsApp para conversar. Os primeiros 20 que entrarem, fecham comigo. Então, essa forma de atender, de operar, é cada vez mais frequente para relacionamento, mais do que gerar seguidores. É uma mudança forte. E aí, a matéria do Canaltech, eu coloquei, eu vou colocar o link aqui, você pode ir lá, mas tem como os empresários, empreendedores, de pequenos negócios que estão fazendo para se ajustar. É só clicar na matéria aqui da Fox, vai levar para essa outra matéria também do Canaltech, e lá tem os exemplos de como os empresários têm atuado no setor, para mostrar o produto. Às vezes, ele filma, manda, mostrando a maneira como, fazendo live mesmo, live para vender, estou aqui ao vivo, quem fechar agora comigo, também tem isso. Aí, eu achei outra matéria, essa aqui do Mundo do Marketing, e vale também trazer para vocês, Mundo do Marketing, mostrando como o social commerce impactará no uso das redes sociais. Já está impactando. O social selling, os nomes aí são os nomes sempre com... O marketing já é um termo em inglês, né? O pessoal perguntava como é que traduz, mercadologia, não sei, mas é um termo que já está aí, a gente já usa... Afinal, a gente usa smartphone, está no Instagram, os termos em inglês são presentes nessas coisas. Na fotografia também tem vários termos em inglês, né? Mas, então, o social commerce, que é essa venda pelas redes sociais, está indo além das... Segunda matéria aqui, além das lojas nativas, o live commerce une entretenimento e compras e remunera os influenciadores. Eu achei muito interessante isso, porque a gente vê o entretenimento entrando para tudo. Entretenimento no marketing, entretenimento das marcas, entretenimento na forma de fazer o marketing, marketing de conteúdo com diversão, de alguma forma. E aí, o que a matéria traz, aqui é a matéria da Priscila Oliveira, recente aí de junho, mostrando que esse social selling, ou venda social, é uma forma de você usar as redes sociais para se comunicar com os potenciais compradores. E aí as pessoas vão ali e olham, né? O conteúdo está sendo gerado, é um olhar não só de curto prazo, de relacionamento. E aí a maneira, a forma como você vai usar essa venda é de criar conteúdo útil para ele. Então, fazer coisas bacanas, mostrar utilidade, e nem sempre é um caminho tão linear, assim, para resultar na venda. O que essa matéria aqui traz são alguns outros dados, a Opinion Box, mostrando que 55% dos brasileiros passaram a comprar pelo WhatsApp no último ano, em 2020. Então, o WhatsApp se tornou a principal alternativa de canal de vendas e atendimento. Lembrando que 99% dos brasileiros que têm smartphone usam o WhatsApp. E aí ela traz aqui na matéria a liberação do WhatsApp Pay pelo Banco Central, que vai formalizar e vai tornar ainda mais efetiva a venda usando um canal desses como o WhatsApp. Então, faço o fechamento, logo, faço o fechamento, comunico, converso ao vivo, troco mensagem, e ainda fecha a compra por ali, sem precisar ser um PIX, uma transferência. Não, vou fechar a compra pelo WhatsApp. Está cada vez mais indo por esse caminho. E o que a matéria traz aqui, inclusive, é um comentário de umas das empresas que atuam no setor, falando que já tinha uma informalidade das pequenas empresas permitindo pagamentos via PIX. Agora vai ser mais profissional, né? As pessoas vão comprar dentro da ferramenta. Aqui fala também dos consumidores únicos online, chegando a marca no Brasil de 40, em 2020, 42, quase 43 milhões, sendo 20 milhões estreantes na modalidade de compra virtual, que é aquele outro dado que a gente tinha antes. Desses 42, quase 43 milhões, 20 milhões estreando na compra virtual. Isso quer dizer o seguinte, para quem trabalha com fotografia nas mais variadas frentes, gente que nunca comprou antes online vai comprar. E aí o que eu posso oferecer, o que eu poderia fazer, além do que eu já faço, o que poderia entrar nisso? É uma pergunta que deveria ser feita. E aí ele fala aqui da estratégia, a matéria da Priscila fala de usar Facebook, usar as redes sociais, não deixar de aproveitar redes sociais, porque está se falando que só uma está na moda. Porque, na verdade, existem várias ferramentas integradas. E se você olhar o WhatsApp, Instagram, Facebook, é tudo da mesma marca, e a própria empresa está integrando isso. Se você receber uma mensagem pelo Face, ela aparece também no Insta e coisa e tal. E aí fala aqui do live commerce, que é a venda usando os influenciadores. E aqui até se traz isso, a matéria diz que todo mundo já é meio que influenciador, nano influenciador. Todos nós temos esse poder de aparecer para as pessoas e usar os canais para fazer uma venda com algo ao vivo. Então, fazer catálogo de vídeo, de produtos, no exemplo da matéria fala do YouTube, você pode integrar o YouTube com o catálogo de produtos do Google Meu Negócio, Google Negócios. Então, você usa o canal para, além de querer ganhar com audiência, que está cada vez mais difícil, que nem eu estou aqui no YouTube, aqui, se for tentar viver disso, não dá. Fica inviável. O tempo que se leva, o trabalho que se tem e tudo mais. Mas como influência, sim, integrar isso com vídeos de produtos e mostrando como se pode fazer. E aí, essa matéria é bem interessante, também vou colocar aqui, para vocês, para quem quiser acompanhar, o que a matéria traz falando das projeções, um novo tipo de influenciador que vai ser mais vendedor usando o social commerce com esses aplicativos de mensagem para venda. E para se tomar cuidado também, porque pode acontecer de aparecer oportunistas vendendo coisas que nem existem, falando que vão entregar e não entregam. Então, você tem que olhar para o perfil desse vendedor, quem é e tudo mais. Aí, a questão da autoridade e da seriedade no trabalho. Mas o grande ponto aqui é esse número, 20 milhões de estreantes na modalidade compra virtual do ano passado, que talvez venha a crescer em 2021, a oportunidade de negócios, do que a gente pode fazer usando essas ferramentas, e não é só de postar lá o que você está vendendo. E eu falo isso por experiência própria, é difícil pensar em como gerar conteúdo, em fazer, equilibrar, não ficar só tentando vender. É complicado esse caminho, mas a gente vai ter que pensar cada vez mais como se comportar de uma maneira, entregar conteúdo e também fazer essa parte da venda. O equilíbrio é aí que vai ser o caminho, mas que é uma oportunidade gigantesca, você não vai parar de crescer, isso sem a menor sombra de dúvida. Bom, é isso. Eu vou deixar aqui os links das matérias nesse vídeo, para você, ou no podcast também, para você acompanhar no detalhe e pensar em estratégias para o seu negócio aí nesse sentido. É isso, obrigado e até a próxima.